É, realmente os caçadores estão com medo agora, né? Sentiram o poder. Ah, depois daquele meu ovo... Não aconteceu nada. Estranho. Ah, não. Um Berserker. Significa que a Kate tá por aqui. É, parce... Calma. Ah, parece que vamos ser brincadeira hoje. Ai, ai. Então, acho que tá na hora, né? Ah, 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 ah. Ai, ai. Calma. Ah. Eu sou mais rápido que ele. Pelo menos isso. Mas eles são muito... Ai, car... Caramba. Ai, cai. Cadê? Ai. Realmente, ele é forte. Ah. Mas eu sou mais. Ai, ai, ai. Caramba. Ah. Tá. Cadê? Cadê ele? Ai, o que é isso? O que é isso? Ah, não Ah, não Tá me procurando Nossa Eles estão mais fortes do que eu era Ah, não Aqui ele não vem Ah, ele vai vir Ah Ele tá mais forte do que eu realmente achava que ele era Por que ele tá mais forte? O Kate andou mudando eles Ah Ele tá mais forte Ah 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 Aqui a gente deixou eles mais fortes Mas eu Ah Mas eu não vai acabar com a minha cidade Ah 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 Consegui Nossa Ah 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 Tô bem Tô bem Tinha do fato que eu realmente Tô machucado Ah 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 Caramba Por que que esse bicho é tão forte? E o principal de tudo Por que que eles estavam por aqui? Significa que A Kate deu uma passada por aqui Mas o que que ela quer? Tão perto da Bahia Será que Ela tá descobrindo alguma coisa que é importante Pra gente Ai Caramba Pelo menos eu tô bem Acondicionado Tô tranquilo Tô suave Ai Tá Tá doendo um pouco? Um pouquinho Machucado? Talvez Mas Uh Tamo no caminho Estranho cara Tô dando mal geral aqui pra ver se eu encontro a Kate Nossa Tô bem mais fraco Do que eu tava Tô me desgastando muito esses últimos dias Correndo atrás de todo mundo pra tentar deixar todo mundo de segurança Encontrar todo mundo que tá sumido Mas Uh Eu vou conseguir Ah se eu vou Meus amigos não vão Sofrer nenhum tipo de consequência Eles vão ficar bem Ai Eu acho que eu vou ligar Pra Lidia Ver se ela já chegou aqui na cidade Realmente tô precisando da ajuda dela E vamos se empenhar em descobrir quem tá fazendo essa lista E o principal de tudo Parar quem tá fazendo essa lista